Magistrados federais e estaduais, procuradores e delegados se uniram contra o projeto de lei que, se aprovado, pode até proteger suspeitos de envolvimento em atos corruptos. Movimentos foram organizados nas ruas e até dentro do Congresso Nacional para deixar claro por que esse projeto pode ser tão perigoso. O que está em jogo é a interpretação da lei e a democracia brasileira. Atos em defesa da sociedade Visa principalmente garantir a independência da magistratura. Pela independência da magistratura e do Ministério Público. É muito importante para difundir para a população o que está acontecendo, chamar atenção também para a população do que está acontecendo, o que vai refletir na própria vida em sociedade. O juiz não vai mais ter paz para julgar os seus processos, independência para julgar os seus processos. As manifestações contra o PLS 280 foram levadas a lugares estratégicos. Curitiba, pelo caráter simbólico da Lava Jato. São Paulo, porque São Paulo é onde nós temos o berço econômico do Brasil. E em Brasília, porque aqui é o núcleo político do Brasil. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Lava Jato, participou do ato em Curitiba. Às vezes um desembargador profere uma prisão e também acaba sendo reformado, às vezes dentro mesmo do próprio tribunal. Por que ele abusou? Não, porque é uma divergência interpretativa. E a lei, nós sabemos, é uma lei suscetível de várias interpretações. Em São Paulo, a juíza federal Marcele Carvalho, vice-presidente da Ajufe da Terceira Região, lê o manifesto contra o PLS. Nós tivemos ato aqui em Brasília, tivemos em Curitiba, em São Paulo foi na Avenida Paulista, os pedestres que estavam ali por perto pararam, assistiram o ato, nos apoiaram. Nós tivemos a petição online feita pela Ajufe, chegamos a 74 mil assinaturas contra esse projeto de lei. Então acho que foi muito importante e foi muito positiva a repercussão que nós tivemos desses atos. Já em Brasília, o ato aconteceu dentro do Congresso Nacional. O auditório Nereu Ramos ficou lotado. O que nós fizemos e nos posicionamos de maneira contrária, era a maneira pela qual estava se encaminhando a discussão. Se pretendeu dar um regime de urgência para que essa lei fosse aprovada a toque de caixa. Esse PLS fosse aprovado a toque de caixa sem que se permitisse uma discussão mais ampla com a sociedade. Mais de 500 juízes federais, estaduais e do trabalho, além de delegados, membros do Ministério Público e outras autoridades participaram. O sistema permite já prever formas de correção. Se o delegado errar, há recurso ao judiciário. Se o delegado errar, há recurso ao tribunal. Se o tribunal errar, há recurso ao tribunal superior. Ou seja, não é necessário criminalizar essas condutas. Os magistrados foram recebidos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, e puderam entregar um manifesto contra o PLS 280. O que a gente conseguiu demonstrar é exatamente isso. A sociedade tem que estar alerta em relação a modificações no sistema legal que possam implicar um retrocesso naquilo que a justiça já caminhou de maneira positiva. Mais do que ouvir os magistrados que podem ser punidos pela interpretação da lei, é preciso ouvir a voz do povo, que pede um basta quando o assunto é corrupção. Chega, chega, né? Vamos, para. Ninguém aguenta mais essa corrupção. Ela está sendo usada hoje em dia como desculpa para mais corrupção, né? Isso demonstra o quê? Que a sociedade é, de uma maneira geral, ela entende que essa proposta não pode ser aprovada da forma que foi apresentada, sem uma discussão mais ampla. A ouvidoria do Senado recebeu várias manifestações de cidadãos que são contrários à lei. No depoimento de uma dessas pessoas está escrito Votar lei sobre abuso de poder? Abuso de poder é usar o poder para cometer atos ilícitos na certeza da impunidade. Em outra manifestação enviada, uma mulher ainda diz ter esperança. O povo espera soluções para o Brasil. Infelizmente, o que se vê é outra coisa. Mas ainda há tempo. Nos meus 72 anos de idade, ainda me resta um fio de esperança. Alguns depoimentos foram taxativos. Senhores senadores, embora a população brasileira esteja ainda em um estágio de ignorância, a parte pensante está atenta aos vossos atos. A Associação Nacional dos Procuradores da República, que também é contra o projeto de lei como ele está escrito, enviou uma nota técnica ao Senado criticando o pedido de urgência na votação. Um chamado, um alerta para a opinião pública, de que ajude-nos junto ao Congresso, aos parlamentares, para que leis, debaixo de boas intenções, ou de aparentes boas intenções, como a lei de abuso de autoridade, é uma lei que realmente precisa ser mais mexida, você não tenha medidas que, ao fim e ao cabo, buscam coibir o exercício regular do Estado. A Associação dos Juízes Federais se propôs a contribuir para aperfeiçoar o texto do projeto de lei. Nós já estamos participando, já enviamos sugestões, podemos encaminhar novas propostas, a Comissão Especial vai trabalhar nisso. Isso já surtiu efeito, porque hoje nós estamos ainda discutindo a lei de abuso de autoridade, exatamente por quê? Porque o debate se estabeleceu. O que não dá é para o projeto de lei ser aprovado exatamente do jeito que foi proposto. Afinal, não existe benefício maior para a população do que o combate à corrupção. Quando, ao contrário disso, o Congresso se debruça sobre um projeto de lei que pode ser utilizado para intimidar esses mesmos juízes, promotores e autoridades policiais, a sinalização dada à sociedade é errada. Argumenta-se a crise, e nós concordamos. Realmente o Brasil está em crise. Mas o Brasil não pode estar em crise só contra quem combate à corrupção. Legenda Adriana Zanotto